Opa! Quanto tempo hein? Cês tão bom? Hoje vamos para um anime aonde o cara mais fodão tem cabelo branco Surpreendendo um total de zero pessoal A regra é clara, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores Cabelo branco sem ser velho é um sinal que o personagem ou é prota ou é um apelão Mas vamos lá, três anos se passaram desde que o herói lendário Sion Selou os portões do inferno e deixou os demônios pretos Mas do nada, os portões se abrem sozinhos Sem correr meus consagrados, passa o celular em bolsa Saí do Rio de Janeiro pra tomar arrastão de demônio Tá de sacanagem, não é possível, no meu primeiro dia de trampo tá tendo arrastão Três meses depois dos demônios saírem do inferno O anime mostra o nosso verdadeiro prota Que na verdade não tem cabelo branco Ainda Ainda cria Cole rabanete e ainda se chama touca Pera Mas antes de continuar o vídeo Eu te faço uma pergunta Tá afim de ganhar aquele din din extra? Me dá Conheça agora a Ronegan Um aplicativo mágico que faz você ganhar dinheiro apenas por manter Rodando aplicativos em segundo plano Lembrando, isso não cobrirá seus custos de vida Mas milhões de pessoas usam a Ronegan para pagar sua assinatura da Netflix, Spotify Ou descolar aquela skin maneira de um joguinho favorito seu E tem mais Você pode convidar seus amigos e familiares para poder participar do Ronegan E também ganhe um bônus recorrente igual a 10% dos seus ganhos diários Ou jogue The Lucky Pot e ganhe 10 mil créditos Equivalente a 10 reais todos os dias Mas deve estar parando e pensando Como isso funciona? Simples Instale Ronegan em seu dispositivo e execute o aplicativo É isso Você está ganhando dinheiro com simplesmente compartilhar sua conexão com a internet O aplicativo não coleta nenhum dado pessoal Em vez disso, ele usa a internet para coletar bits de informações da web Como quem está oferecendo os melhores preços ou de onde, produtos falsificados estão sendo vendidos online Não espera e se inscreva agora usando meu código promocional E recebe seus primeiros 5 reais Ou simplesmente baixe o aplicativo seguindo o link na descrição abaixo Eu ainda estou no mesmo anime Que porra é essa? O Proto é um adeão que é tarado em rabanete Sério, olha isso, ele está colocando uma meia no rabanete Mas calma que tudo que está ruim pode piorar Sua amiga de infância, Iuna, vê ele fazendo isso E como se fosse a resposta mais normal do mundo Ele fala que ao encontrar um rabanete de forma de coxa Qualquer um é obrigado a colocar uma meia nele Só você pensa nisso, pervertido Porque logo eu tinha que ser amiga de infância do tarado dos rabanetes No mesmo mundo onde o grande herói luta para nos defender dos demônios Hã? Quente? Quente? Quente perguntou É, meus consagrados O nosso Proto só pensa na colheita dele E nas coxas da Iuna Está nem aí mais para nada Ele até faz uma armadilha estilo Fortnite Com um bambu para defender a colheita e as coxas da Iuna Aí, do nada Eu realmente não estou zoando quando digo do nada Parece um demônio todo zoado Parecendo um gorila branco Com o nariz do Michael Jackson sem olho Falando que ama humanos Nessa hora eu até pensei Ele é feio mas tem sentimentos Um demônio legal Camarada, gentil Aí ele lança a brava logo em seguida Eu como humanos Lógico que geral sai correndo Depois de ouvir essa Mas como é um clássico em animes Sempre a porra da garota bonitinha tropeça Aleatoriamente no ar Na própria perna E acaba ficando de frente com o demônio E o nosso Prota Um grande gênio por sinal Pensa que precisa defender sua amiga de infância E claro, não é burro de cair na mão com um demônio Ainda mais com um demônio shapeado desse Parecendo Tadalafelas Então ele faz o que todo mundo uma hora dessa faria Um churrasco de porco Ou churrinhas Ou churras Pra pessoas especiais vindo de lugares especiais Pra quem vem do inferno é 0800, hein Até um demônio curtir churrasco Vem, vem demônio Vai cair na minha armadilha E eu vou ser o herói da Iuna Carne de porco é cheio de gordura É nada fitness Vou comer a garota humana mesmo Cheio de proteína Nessa hora dá pra ver a cara da Iuna Olhando pro nosso Prota e pensando Que porra esse imbecil tá fazendo Cozinhando enquanto eu tô em perigo Então o nosso Prota que claramente é inspirado no Fortnite Já puxa uma picareta na mão E não faz nada porque a Iuna é salva pelo herói O lendário herói Sion Chega aí com um fucking golpe de uma espada Acaba com o demônio Obrigada senhor herói Você é o meu salvador Tô feliz que você tá bem senhorita Iuna Você lembra de mim senhor Sion Claro com um par de ce... Olhos lindos como esse Como eu ia me esquecer Oi Iuna Eu também tentei te salvar Tá fazendo o que aqui ainda imbecil? Volta pro seu churrasco individual Corre rapaziada É outro demônio Qual foi mano? É só minha barriga A Iuna que não é lenta e nem nada Já manda aquele vem pra minha casa Pra dar uma comida Quer dizer comer comida E o Prota fica puto Porque nunca chegou nem perto disso Mas aí o Sion sente um cheiro maravilhoso de bacon E foi na direção até que... Vou cair! É gente O personagem mais apelão desse anime Foi direto pro Vasco É isso mesmo O herói lendário foi direto de arrasta pra cima Agora eu fotei o de vez Como os portões vão ser selados Senhor lendário herói Calma aí povo Vamos levar esse arrombado Que matou o herói Pro julgamento perante a majestade Tá chamando quem de arrombado? Seu velho calvo? Isso, pera aí Vocês viram que foi um acidente Esse herói fracassado morreu Tentando roubar meu banco E aí em geral começa a tacar a pedra no Prota E falar que ele é o culpado E na verdade ele é mesmo Mas o nosso Prota já fala logo Se ele for pro julgamento Vai falar que foram as pessoas da aldeia Que mataram o herói Até porque ele é ridiculamente fraco Como ele mataria o herói sozinho? Cambado, o arrombado tem razão Para de me chamar de arrombado Ninguém iria acreditar que o herói morreu desse jeito Dá pra culpar o demônio Ninguém ia acreditar que um bado de figurante Igual a gente ia ficar vivo Calma gente, eu tenho um plano Então o Prota tem a melhor ideia possível Que foi pegar o herói E enterrar Como se nada tivesse acontecido Mas aí você deve estar me perguntando E os demônios? Quem vai matar os demônios sem ser o herói? Assim como o Prota Eu também não sei Só enterre e deixa acontecer naturalmente Enquanto o nosso Prota e os aldeões estavam enterrando o Sion Uma lole de binóculo fica de longe olhando Aí o dia amanhece O nosso Prota acorda sua mão Olha pro espelho Dá uma conferida na lataria que ele chama de rosto E pronto Chablau Ele tá no corpo do herói Aí pra testar se tá sonhando ou algo assim Ele vai ver a Yuna Até porque ela é sua amiga de infância Senhor herói Pensei que se tivesse morto você voltou à vida Então não é um sonho Eu realmente virei o herói e a Yuna tá doidinha por mim Yunazinha, você poderia me fazer um favor? E aí a Yuna volta vestida parecendo um personagem de rentão E o nosso Prota finalmente entende como é ser um protagonista de anime de verdade Os verdadeiros poderes, se é que vocês me entendem E na visão da Yuna, o nosso Prota tá lindo Com o rosto do herói E seu olhar penetrante Mas tá fedendo igual esgoto Sai fora, você tá fedendo muito Senhor herói, volta pro inferno Você tá fedendo igual morto Yuna, calma aí Sai pra lá, delixa faz The Walking Dead dos infernos Calma aí, Yuna Eu sou Toca O Toca é feio mesmo E fede muito também Mas não é nenhum zumbi Como assim feio e fede? Prova então, demônio, que você é o Toca Quando você era criança, você achava que uma fada do dente da Winx saia por aí Cantando Winx Quando damos nossas mãos Nos torna... Ah! Então depois do Prota apanhar igual um condenado A Yuna entendeu que realmente era ele que estava no corpo do herói E o Prota logo suspeita que foi uma magia que deixou ele assim Aí uma voz de fundo começa a rir E falar que não esperava menos do homem que matou o herói lendário Eles foram correndo até onde a voz estava E aí aparece E por nenhuma surpresa Tinha mais uma pessoa caída na armadilha do Prota Eu sou a grande necromancer que... Me ajuda que eu vou cair, pô! Então a necromante explica pro Prota e pra Yuna Que o herói era um companheiro de viagem dela E ela tinha jurado pra ele Que se ele morresse, ela daria o corpo dele pra alguém que pudesse salvar o mundo E como nosso Prota conseguiu matar o herói Ela acreditou que seria ele E a Yuna logo faz as malas E tá pronta pra aí se matar Nas aventuras E o nosso Prota querido Como é que corajoso que só ele Fala que o mundo que se foda Lógico, ele só quer saber dos abanetes Se você não salvar o mundo Eu vou te matar aqui e agora A Anri já mostra logo o caixão De bolso bem pequeno Com o corpo verdadeiro do Prota E explica que se ela quebrar o caixão Ele morre na hora Então vamos jogar desse jeito Anri Me desculpa, me deixa salvar o mundo por favorzinho Então O Prota, a Yuna e a Pindora de Roda Pé Necromante Vão para a cidade de Belo Que é a maior cidade da região Lá eles vão se preparar para a jornada de salvar o mundo E o Prota novamente consegue provar Mais um dos poderes de protagonista de anime Que no caso É as mulheres começarem a se atirar nele Dizendo que ele é lindo e maravilhoso E como o Prota não é burro também Aprendeu a skill número 2 de protagonista fodão de anime Conseguir tudo o que quer É sério Ele literalmente está comendo de graça E comprando itens mágicos a preço de banana Só com a reputação do herói A Yuna já fica puta com ele Se aproveitando de todo mundo E já lança aquele discurso Falando que o herói precisa de um trabalho honesto Tipo aquelas recompensas por matar demônios Então enquanto elas vão procurar uma guilda de aventuras O nosso Prota fica sozinho Até que aparece duas mulheres Que no começo parecem admirar ele Mas logo falam que ele está fedendo muito E ele já mete aquela E não dá para tomar banho nas jornadas longas E elas até chamam ele para tomar banho na casa dela Porém antes tem que testar para ver se ele não é um impostor Ou seja Elas chamam o segurança dela Para batalhar contra o Prota Para ver se ele realmente é o verdadeiro E sim gente Eu também não sei Porque do nada o Kid Bengala está em um anime Mas ele já chega falando que o Prota parece ser o herói mesmo E que ele já tinha lutado do lado dele E que o verdadeiro herói tinha feito uma promessa para ele Quando eles se conheceram Agora a dúvida é Prometer o que para o Kid Bengala? Não, 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 não Diferente do que você está pensando Ele prometeu uma luta de verdade E o Kid até fala que se ele morresse na luta não teria problema E se sentiria honrado Como eu falei antes Se você ganhar nós vamos tomar um banho junto Isso Só preciso ganhar desse cara Tá bom que ele tem uns 2 metros de altura E também é mais forte que eu E mais... Ai que porra Qual que é a chance de eu ganhar isso? Aí o nosso Prota lembra que o herói Tem a espada sagrada Que é o que torna ele o lendário herói fodão Então ele já pega na espada Não nessa espada que você está pensando tá? Ele já dá um mortal E dá uma espadada nas costas do Kid Sério, sério, sério Eu juro que eu não estou falando do duplo sentido Quando o Prota ataca A espada simplesmente murcha Igual balão de festa Fica toda mal feita E parecendo plástico E o Kid já lança um socão tão forte Que desmonta o Prota todo Aí o anime já mostra pra gente O que a Anri e a Yuna estavam fazendo Enquanto o Prota estava apanhando Elas conseguiram uma missão na guilda De aventureiros E encontraram o Kyle Um loirinho rico E também ex-braço direito do herói Ele já fala que estava rastreando o herói Tem um tempo Que ele precisava ver o herói Chegou tarde O herói morreu Nessas horas mesmo deve estar dando uma entrevista na Record Ou sentada no banco do vaso Enquanto isso O Prota já está todo ferrado Foi amarrado no oposte com o Geral Cobrando tudo que ele pegou de graça E aí O Kyle chega e fala pra Geral Que o Prota é o herói de verdade Até solta ele do Prost e entrega a espada sagrada A Anri já me falou tudo Agora o que você precisa fazer é pensar num negócio grande Que papinha hein Tava quase sendo morto Agora deu pra fazer estambar a peste O Prota sem nem muito esforço Pensa em uma lâmina gigante E por incrível que pareça Dá certo A espada cresce meus amigos Mas como tudo que é longo é podcast Passou de 30 segundos é podcast A espada já murcha de novo Aí o Geral da cidade fica puta E fala que o Prota não é herói Que tudo é um puro golpe E aí o Naveno que geral ia pegar o Toca na porrada Fala que se ele matar mais demônio nas missões Que qualquer um Ele consegue provar que ele é um herói de verdade E o pessoal aceita Mas o Toca tá muito confiante não Porém Essa história vai ficar pra depois Porque eu vou ficando por aqui Mas já sabe né Tu curtiu Já deixa o likezão E compartilha o vídeo Valeu rapaziada Falou